Olá, que tal? Como estão todos? Hoje vamos falar de uma novidade impressionante! Acabei de descobrir aqui um site incrível, maravilhoso, vou compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar toda essa inovação. Vem que tem tacanagem! Vocês merecem! Gente, é um site muito bom. Hoje eu vou falar sobre isso. Eu tinha uma convidada, ela não conseguiu entrar, que um dos filhos dela foi para o hospital. Mas tudo bem, a gente vai compartilhar com vocês essa novidade maravilhosa. Vamos botar aqui no masculino um novo caminho, porque homens, vocês vão amar essa novidade. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Oi, gata, tudo bem? Olá, pessoal! Vou compartilhar no Desclassificadas também, porque é uma das coisas mais legais que eu vi. Há muito tempo a gente não viu uma coisa tão legal, né? Eu tenho uma pessoa aqui, misteriosa, que vai acompanhar hoje. Deixa eu botar aqui no Futuros Femininos, porque merece muito. Ai, meu Deus, às vezes é difícil de compartilhar. Tudo bem com vocês? Como tá a noite de vocês? O que vocês fizeram no feriado? Me conta! Tô postando em todos os grupos aqui, porque é muito legal. Até que, enfim, as pessoas usaram a tecnologia para o que importa, o prazer da mulher. Deixa eu ver se eu compartilhei o vídeo aqui para compartilhar. Pronto! Gente, vocês já ouviram falar no OMGES? Eu vou colocar aqui o site, OMGES. Vocês já ouviram falar nesse aplicativo? Posso, por favor, demonstrar? Vou fazer uma propaganda gratuita hoje, né? Hoje vamos fazer um troca-troca mais curtinho. Que a Olivia tava morta, a gente tá vindo desse feriado, né? Olha aqui, ó. Os rímel todos correndo na cara. Horário de verão, tá todo mundo confuso, todo mundo destrambelhado. E aí, nesse nada pra fazer que o feriado nos oferece, descobri essa maravilhosidade. Eu vou mostrar pra vocês esse site chamado OMGES. Onde você aprende tudo sobre orgasmo feminino. Não é quase tudo, é tudo. E ele custa, acho que, 15 dólares. Dá uns 54 reais. É isso, né? 54 reais. Por 54 reais, você tem um curso completo de como fazer uma mulher gozar. Pô, toda mulher é igual? Não. Mas eles têm essa pluralidade. Eles pegam esse espectro de diferença entre as mulheres. Fizeram uma entrevista com duas mil mulheres. Então, você vê. Aqui são as fases, os tipos de orgasmo. Vamos pegar aqui os tipos que você pode fazer. Então, as características do orgasmo. Então, vamos escolher um aqui. Consistência. Vamos escolher pra vocês verem como é. Tô fazendo o contrário, então é mais doido. Ó. Aí, entrei aqui em consistência. O que que aparece? O vídeo de uma moça. Onde eu posso ver o vídeo de todas essas moças. Então, elas vão falar de acordo com o corpo delas. Como é que isso funciona. E não apenas falar. Elas vão nos mostrar. Então, se eu colocar aqui. Eu posso ver o vídeo dela. Se masturbando. Então, ela vai ensinar pra mim. Como ela gosta ou não gosta de ser tocada. Se você parar ou ir mais rápido, você pode totalmente matá-la. E é só que vai. E tem legenda. É muito interessante. Porque elas falam sem pudores sobre as coisas que a gente morre de vergonha de falar. A gente não fala sobre isso. E aí, elas vão... Ah, esse não apareceu. Deixa eu pegar mais pra cá. E dá pra você ver... Ah, aqui, ó. Aí, tem também cada uma delas mostrando como elas fazem isso. Porque orgasmo feminino é uma coisa que as pessoas tratam como se fosse uma coisa de ET. Que ninguém sabe chegar lá. Como se fosse extremamente difícil. E, na verdade, nem é. Tão difícil só querer... Ai, meu Deus. Saí daqui sem querer. Peraí. Eu vou deixar rodando, mas sem áudio. Pra gente ir conversando. Fala, Janaína. Tudo bem? Ó, você vê a pessoa se estimulando e explicando como que ela sente prazer, como que ela não sente. Como é que ela gosta de ser tocada. Como é que ela não gosta de ser tocada. E foram mais de duas mil mulheres. Não é pornografia, tá, gente? Que eu tô mostrando aqui. Eu vou mostrar de longe pra vocês não se chocarem. É sobre masturbação feminina. Na verdade, sobre o gozo feminino de maneira geral. Então, quem que compra o curso? Mulheres e homens. Mulheres pra se conhecerem melhor. Compreenderem melhor o seu corpo. E as possibilidades de prazer que elas têm. E os homens pra poder dar mais prazer pras suas parceiras. Ou mulheres que são casadas. Namoram outras mulheres também que fazem isso. Então, tem a entrevista da pessoa. Aí ela mostra como que ela gosta de ser tocada. É genial. E depois, a parte mais incrível. Vocês estão preparados? Oi, Silvia. Tudo bem? Antes de eu mostrar a parte mais incrível. Porque você vai treinar na tela do celular. Como tocar. São vídeos interativos. Então, você vai treinar na tela do celular. Vai aparecer a vagina de uma pessoa. A vulva. A buceta. Como vocês quiserem chamar. E você pode treinar como tocar. E ela vai te dando instrução. Gostei? Não gostei? Mais rápido. Mais devagar. Mais pra baixo. Mais pra cima. É genial. É tão libertador. E o design instrucional é maravilhoso. O jeito que as aulas estão descritas aqui. Pra quem chegou agora. Eu tô falando desse aplicativo. OMGS. Que explica como funciona o orgasmo na mulher. Então, as pessoas compram. É um curso. São episódios. É um site. Não é um aplicativo. Eu fico errando. O site é meu ponto. É um site. E você paga um valor único. De cinquenta e poucos reais. E você faz. Então, eu vou mostrar pra vocês. Não se choquem. Vocês sabem que aqui nessa live a gente mostra tudo mesmo. É genial. Então, eu vou mostrar de longe pra vocês não ficarem chocados. Meio de longe. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Então, você tem isso, gente. Oh my god yes. Exatamente. Vem de oh my god yes. Você baixa. É no próprio site, né? Você entra online com a sua senha. E aí, ele mostra com flechinhas. Como você deve fazer os movimentos pra dar prazer à mulher. A essa mulher específica. Que você viu a entrevista dela. Então, desse gênero específico. Desse movimento específico. Que pode conduzir a um orgasmo. Que é a intensidade. Eu acho que nesse caso que eu cliquei. Tem três depoimentos diferentes. De pessoas que entendem isso diferente. E você pode ir tocando. E ele é reativo, gente. É genial. Eu tirei o som aí. Vocês não estão ouvindo. Mas ela vai falando. Como eu tenho que mexer. A velocidade. É meio bizarro fazer. Mas assim, é de uma didática. Se você tem filhas pequenas. Se você tem adolescentes em casa. É algo assim, genial. A gente com essa idade fica rindo. Que nem idiota. Enquanto faz. Porque é um pouco bizarro. Você ficar ali na telinha do celular. Mas é muito bacana. Para as pessoas entenderem o próprio corpo. Olharem vários tipos diferentes. De mulheres. De vaginas. De tensões. Do que as pessoas gostam. São muitas entrevistas. Olha, eu estou completamente apaixonada. O negócio é muito bom. Tipo, não é um pouco bom. É muito bom. Deixa eu ver aqui. Oi, Vinícius. Tudo bem? Anderson, beleza? Carla, conta mais. Estou contando. Estou contando tudo o que eu sei. Acabei de comprar. Porque a gente ficou encantada com esse negócio. Nossa, meu. Quando a gente fosse mais nova. Tivesse isso. É impressionante como a tecnologia às vezes demora. Eu estou vendo que está falhando a internet. É uma impressão minha. Às vezes a tecnologia demora para nos oferecer coisas importantes. E finalmente alguém decidiu usar a tecnologia para uma coisa tão importante que é o prazer feminino. Uma coisa fundamental. Eu acho que quando a gente não consegue descobrir o nosso corpo ou tem problemas com a nossa aparência, com o nosso próprio prazer, a gente fica muito... É muito difícil conquistar outra coisa. Quando a gente não conquista o nosso próprio corpo, a nossa própria intimidade. Se a gente se sente desconfortável com o nosso corpo, com a nossa buceta, com o nosso cheiro, onde é que a gente vai se sentir bem no mundo, né? No lugar nenhum. Já ouviu falar, meu, baixa que é genial. Oi, Carlão. Oi, Joceline. Ai, que nome diferente. Daiane. Tem interesse? Olha, gente. Custa R$54,00. E você pode dar de presente para as pessoas. Então, se você está namorando um carinha que desenvolve aí... Não vou dizer que desenvolve mal. Mas digamos que tem uma oportunidade de melhoramento. Há uma oportunidade de aprimoramento do desempenho dele na cama? Você pode mandar de presente para a pessoa esse site. Você assina para R$50,00. Que presente você compra por R$50,00? Manda esse site. Esse site que é o OMG, que é OMG, yes. OMG, yes. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ai, meu Deus, tem que voltar esse. Deixa eu voltar aqui. Como eu volto para a página anterior? Tá? Eu sou bem ruim aqui no Android porque o meu iOS eu fico sofrendo. Boa noite, Priscila! Ó, vou mostrar para vocês de novo. Então, o site é OMG, yes.com. Deixa eu ver se dá para ver bem. Mas eu digitei ali também. E aí você tem aqui as coisas que você quer aprender em relação ao prazer feminino. Olha que interessante. 91% das mulheres dizem que os melhores amantes levam tempo para aprender o que suas parceiras gostam. Realmente, leva tempo. Hoje eu estou no troca-troca solo? Eu estou. Porque Olivia passou aqui mais cedo que a gente estava gravando nos vídeos e ela está morta. Porque ela começou a fazer um curso de teatro e ela está bem cansada. Aí eu convidei uma colega. Porque agora eu descobri um jeito de fazer o troca-troca com gente de fora. Vocês não precisam estar aqui comigo na minha casa. Eu posso fazer a live com vocês. Então, quem quiser participar é só me inscrever e você entra online comigo e a gente faz o troca-troca junto. É o máximo. Se você quiser participar, Patrícia, Daiane, podem vir. Então, ó. Gente, se vocês são professoras de escola, isso tem que viralizar entre os adolescentes. Então, vamos lá. O que tem para ver aqui? Controle do orgasmo. Ritmo. O que vocês querem ver? Insinuação. Controle do orgasmo. Pode dizer que eu vou clicar aqui. Eu já comprei e quero mostrar para vocês. Ritmo. Insinuação. Consistência. Surpresa. Multiplicidade ou ênfase. Ai, meu Deus. Não sei em qual que eu cliquei aqui sem querer. Multiplicidade. Pode ser multiplicidade? O que vocês querem ver? Ai, meu Deus. Às vezes demora para atualizar aqui. Me fala. Me conta. Me diga. Me diga. Eu estou vestindo a perda. O que vocês querem ver? Oi, Fernanda. Tudo bem? Vamos ver multiplicidade, então? Já que eu cliquei aqui sem querer. Orgamomiga. Exatamente. Vamos ver, então, Larissa. Aí, a primeira coisa que tem, olha, fala de chegar ao segundo orgasmo e talvez ao terceiro. Então, a primeira coisa que tem é uma moça falando sobre isso. A gente pode assistir o vídeo dela. Vamos ver o que ela está nos falando sobre isso. Gente, você precisa dar de presente para as sobrinhas, para as filhas, para as filhas, para todas as adolescentes. Sempre fui capaz de me fazer, de ter orgasmos múltiplos. E não era algo que eu fizesse com parceiros. Porque você sabe, os meus parceiros e eu classificaríamos o sexo em gozar ou não gozar. E uma explosão mais profunda, além dessa classificação, na minha cabeça, tipo, se gozamos a trans, acabou. Eu comecei a permitir que o meu parceiro tentasse me fazer gozar uma segunda vez. E para mim, o segundo orgasmo ou... Ou alguém continuar a me tocar... Ah, é disso que eles vão falar. Depois do primeiro orgasmo é sempre uma forma muito... Quem é que gosta de continuar sendo tocada depois do primeiro orgasmo? É difícil, né? Tem gente que gosta, mas a maioria não gosta. Porque fica aquela coisa meio sensível. Ai, meu piscintorco aqui. Vocês gostam ou não de continuar sendo tocada? Tipo, goza, parou. Gozou, parou. Porque dói, porque é estranho. Então ela vai falar disso e de como continuar. Depois de gozar, como que você pode continuar com o toque sem... Tem que nos patrocinar mesmo. Sem parar, né? Podendo gozar mais vezes. Mas olha, você falou aí, Daiane, que eles têm que nos patrocinar. Na verdade, a gente precisa patrocinar eles. Porque o projeto é muito bom. É muito bom. Imagina quando você... Se você é super jovem e está descobrindo o seu... Poxa, eu tenho tanta amiga adulta que não consegue gozar. Porque nunca se masturbou. Porque era feio. Porque vinha de uma religião muito rígida. E aí depois, casadas, elas não conseguem ter prazer. Porque não se conhecem. E o homem não vai conseguir dar o prazer pra elas. Ou a namorada delas. Tipo, é um caminho que você tem que conhecer o seu orgasmo, né gente? A pessoa não consegue fazer isso por você. Olha que interessante. É que mostra uma curva de intensidade. Ai meu Deus, eu sei que é ruim de ver aqui no celular, né? Ai, ai, dá pra ver um pouquinho meio de lado, assim. E aí tem os vídeos das mulheres contando como elas fazem. Inclusive, com a demonstração. A moça, ela vai falando, ah, eu gosto assim, assim, assado. Gosto que me toque assim, cozido, Y, Z. E ela mostra tudo. Ela vai se masturbando e explicando o que ela está fazendo. E por que ela está fazendo assim. É genial. Aí depois, a outra moça aqui vai lá e explica também como e por quê. E no final de cada lição, a melhor parte. Não, não é nacional. É estrangeiro. O-M-G-E-S Mas tem legendas em português. Então você pode escolher em português e tem as legendas. O site também está todo traduzido. Todas essas lições são traduzidas. Temes. Isso mesmo. Se a gente não se conhece, como é que o nosso parceiro ou parceira vai nos conhecer? É impossível. Existem pessoas que ainda acreditam que quando perderem a virgindade, elas vão sentir prazer com aquela pessoa que depende da outra pessoa o nosso prazer. Isso não é real. Você pode, inclusive, gozar sem perder a virgindade. Eu falei isso num vídeo uma vez e uma menina me escreveu chocada. Sim, você pode se masturbar, aprender a gozar e conhecer o seu corpo sem perder a virgindade. Se essa é a sua opção. Ah, eu quero casar virgem. Beleza. Mas você não precisa gozar só depois de casar. É bom que você aprenda antes, porque senão a probabilidade de você gozar depois vai ser bem pequena. Bem pequena mesmo. Porque você precisa aprender isso. Não é uma responsabilidade do cara. Te fazer isso acontecer pela primeira vez, pelo menos. Não, não é um aplicativo, é um site. É mais fácil ainda. Ah, vou colocar aqui. O-M-G-E-S. Só falar dele hoje. Vai ser uma live pequenininha. Vou mostrar pra vocês, então. Nessa lição aqui, então, eu vi o vídeo da moça falando como ela gosta. Vi o vídeo de duas moças se masturbando, explicando como elas fazem, o que elas fazem, por quê. Como que elas chegam a gozar. E depois, eu posso tocar aqui no iniciar e aprender a minha lição. Onde eu vou treinar isso. Aqui eu tenho uma vagina de uma das moças. E, ó, tem uma flechinha que tá me explicando onde eu tenho que fazer os movimentos. E o feedback é na hora. Eu vou aumentar o volume pra vocês ouvirem, porque é demais. A mocinha vai falando com a gente. Vai mais rápido, vai mais devagar. Vou fazer aqui, ó. Ah, e você pode pôr legenda também, se você precisar. Ó, vamos supor que eu vim aqui pra baixo. Ela vai reclamar comigo. Às vezes, dependendo da velocidade que você mexe, ela fica chateada. E pede pra gente fazer de outro jeito. Mais ou menos, ela disse. Não tá muito bom isso. Rapaziada! Olha, quem tem aí uns adolescentes em casa que vão começar a praticar coisas sexuais, gente. Vocês precisam disso. Eu tô mostrando de ladinho de propósito, vocês não se chocarem muito, né? Alô, eu parei e ela tava reclamando. Falou, eu, volta aqui. Ah, vou voltar. Opa, desculpa aí. Ah, tamo voltando aqui, tamo voltando aqui. Um pouco mais assim, ela desura a mim. Ah, não, um pouco mais assim, ó. Tem a flechinha, eu tô fazendo errado. Isso é bom, ela tá gostando, ela tá achando legal. Eu gosto dessa velocidade, continue, ok? Vamos continuar. Tá com a legendinha ali, ó. Mais devagar. Opa. É legal porque ela também nos ensina a pedir o que a gente gosta, né, gente? Porque a gente é tão topeira. A gente tem tanta dificuldade de falar, meu, mais pra baixo, mais pra cima, mais rápido, mais devagar. Se ela pode, a gente pode também, gente. É muito legal. Pra C.L. É muito legal. É de amor, é muito bacana. E tem todo tipo de mulher, todo tipo de... Hello, ela tá chateada porque eu parei, ó. Aí eu não lembro. O que ela quer que eu faça? É bom, continue indo. E é tudo baseado em uma pesquisa com duas mil mulheres de 15 a 95 anos. E tem depoimentos de mulheres mais velhas falando como funciona pra elas, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas gostavam quando eram jovens, o que elas não gostam mais. E o que elas... Ops. Vamos obedecer! Porque o importante aqui é fazer a mulher gozar, gente. Ela gostou assim, ó. Já me distraí, gente. Desculpa. O que vocês estão falando que eu me distraí? Ó. Gente, é muito barato. É 50 reais. Você pode dar de presente, você pode comprar isso, mas é uma coisa muito didática, que todo mundo devia ver um dia pra não ficar nessa zoeira de não saber mexer em si mesmo, mexer na parceira. Ó o Anderson falando aí. Pros machos, isso aí é como treinar isso. O quê? Tu tem que seguir a bolinha branca. Exatamente. A gente segue a bolinha branca. Ops, ela me abandonou aqui. Eu vou fazer só mais um pra vocês verem. OMG, yes. Olha, eu já tinha visto uma vez um, mas eu acho que era zoeira, que você tinha que fazer com a língua, que era pra ensinar os homens a fazer sexo oral. Vocês já viram esse? É muito engraçado, porque daí também tem flechinhas e ele tem que ficar e tem um tempo real. Porque uma coisa... Gente, leva tempo. A mulherada não gosta assim, ah, mistério, gozei. Não, tem um tempo ali real de você ficar na estimulação. E é importante descobrir isso. E isso aqui é muito verdadeiro. E tem todas as estatísticas. Período de recuperação após o orgasmo. Longe do clitóris, com menos pressão, pressão difusa em vez de espregar focado em um ponto. Retomar a excitação, recuperação. Gente, é genial. É muito bom. Eu vou voltar aqui pra vocês verem uma mais. E aí eu encerro aqui a nossa conversa. Eu sempre achei, e acho uma ascurvação uma coisa muito importante. Um assunto muito importante. Porque ele nos dá essa liberdade de conhecer e reagir às nossas próprias sensações. Imagina uma coisa acontecendo com a gente e a gente não sabe o que é. Terrível, né? Você não fica desesperado quando você tá doente, seu corpo começa a curvar, você começa a sentir aquela dor, não sabe se é gripe, se não é, você começa a ficar angustiado. Prazer é a mesma coisa. A gente precisa entender como é que ele é. Entender como ele funciona. E a gente começa a ter essas coisas muito jovem, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que deveríamos ter planejamento familiar nas escolas a partir de 10 anos de idade. Porque com 12 hoje as meninas já engravidam. Então a gente tem que começar a pensar exatamente como a gente tá ensinando os adolescentes a fazerem isso. Porque senão eles aprendem, eles vão ver pornografia. Meninos e meninas. Eles veem pornografia. E na pornografia é um lixo. Eles só aprendem estupro, na verdade. Porque pornografia é igual estupro. A mulher não sente nada, ela tá lá fingindo. É o tempo do gozo do cara. A mulher quando goza, goza uma vez e olha lá, geralmente é fake. É muito ruim a pornografia. Tem umas tentativas de melhorar, mas a ideia da pornografia é terrível. E aqui não. Aqui é um negócio didático com pessoas reais, falando coisas reais, explicando detalhadamente como é que as pessoas gostam. Débora, vamos mostrar aqui mais uma vez pra todo mundo. É black mirror, né? Mas é muito bom, gente. Eu vou escolher um outro item aqui. Ritmo simulação surpresa. Camadas. Prazer indireto por meio da pele circundante. Vamos descobrir o que são camadas. A ideia é que você treine, 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 e daí você lembre isso na hora que você estiver lá com a sua parceira, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ela falou que o primeiro orgasmo dela foi quando ela descobriu que eu podia tirar a ponta da escova de dentes elétrica e usar aquela coisinha que fica balançando pra gozar. Provocava uma sensação muito boa. Eu descobri que muitas coisas poderiam me dar prazer e eu passei muitos dias tocando Backstreet Boys bem alto pra que os meus pais não percebessem que eu tava me masturbando. O que eu gosto é completamente diferente do que eu vi nos filmes de pornografia. Como é que ela sabe que o que ela gosta é totalmente diferente dos filmes de pornografia? Praticando! Vamos ver aqui. Vou pular direto. Menos é mais. Tá falando aqui sobre intensidade. Tocar o clitóris através da pele circundante é mais prazeroso para mais de duas em cada três mulheres. A maioria das mulheres não gosta de toque direto no clitóris. Mas é isso que está falando essa pesquisa. Pelo menos a pesquisa com essas duas mil mulheres. Não significa que não tem mulher que gosta. E pra isso tem as técnicas aqui pra quem gosta. Olha que interessante, gente. Tem até os dedinhos aqui mostrando. Ai, como é que é? Dá pra ver aí, né? Vou deixar mais perto. Aí você vai ter uma mulher que se masturba mostrando como ela gosta de fazer isso. Outra também. Tem geralmente umas duas diferentes falando como que ela gosta, como que ela não gosta, por que que gosta, por que que não gosta. E ela vai se masturbando e mostrando pra você. Tem um de uma senhora que eu não lembro agora qual que é. Que é uma senhora bem mais velha. E ela vai mostrando. Poxa, eu gosto assim, gosto assado, gosto que me pegue de tal jeito. Ai, é genial, gente. Maneiras de tornar a sensação mais intensa. Genial. Genial. Deem de presente para os seus companheiros e para as suas companheiras. E principalmente, façam vocês mesmas. Ah, esse aqui não tem o teste pra mim? Ai, vou mudar aqui que eu quero fazer o teste de novo. Vou mostrar mais um teste. Que é a parte mais legal, né? Desmistificando o prazer sexual feminino. Eu acho genial porque não é uma mística, né? Não é uma mágica o prazer sexual feminino. Não sei quem que inventou isso. É porque a pessoa tinha preguiça de descobrir as coisas. A ideia do aplicativo é tu aprender a usar no parceiro ou na carreira solo. Eu não entendi. Nos dois? O aplicativo ensina como funciona o prazer feminino. Os pontos de prazer. Como você pode estimular. Em que direções. Por quanto tempo. Com qual intensidade. Que mulher para mulher é diferente. Então, quais são os tipos principais que eles identificaram de prazer. Do jeito que as pessoas gostam. Isso serve tanto para eu individualmente entender como o meu corpo funciona treinar. Quanto para eu treinar na minha parceira. Né, gente? Ou passou pela mulher. Foi uma chamada Madera. Né, gente? Foi детей que a pessoa tomou. A gente passou por agora. Primeiro. Quer dizer, quem тебя throwing Wolverph dinner? Não foi pessoas que estão drogando aqui, de tudo o que parece. Então... Eu não tenho uma palavra. ztoriam a colocar o status da época. Eu vi que está um pouco Tremendo a internet, desculpa Mas enfim Acessem Tem ali uns Um vídeo grátis Que você pode treinar e ver O MDS Divulguem, porque é um tipo de coisa Que tem que ser divulgada Porque existe muito mito Em cima do nosso prazer Do prazer das mulheres Muito mito em cima do nosso órgão sexual Da vagina Da bulva, da buceta Da pepeca A gente tem que tirar esses mitos Pra poder Oi? Gente, tem uma barata aqui em algum lugar Eu vou lá resolver esse problemão Tá bom? Vocês deem uma olhada Depois vocês me contam o que vocês acharam Não é genial? Por favor, divulguem Pra chegar em todas as escolas Todos os adolescentes têm que ver isso aí Pra perceber Primeiro que a gente é normal E não cair nessas histórias da carochinha Igual da folha lá Que vem com aquela bobagem Bobagem de cirurgia estética Pra vagina Que vergonha Vergonha do jornalismo nacional Ridículo Os caras nunca falam Da vagina Da buceta E daí quando vem falar Vem falar essa idiotice De que existe uma Que é bonita Ou que é feia Ou que é certa Ou que é errada E nesse site Você vê exatamente Que não tem nada disso Tipo, tem vários tipos De vários jeitos Tudo é lindo e maravilhoso E quem não gosta É porque não gosta de buceta mesmo Gosta de outra coisa Buceta tem cheiro Tem sabor Tem cor Tem cor Tem pelo Às vezes não tem Que a pessoa não gosta Mas originalmente tem Então faz parte do pacote E ali eles são muito sérios Em relação a isso Fiquei impressionada Estou feliz Resolvi dividir com vocês Um ótimo horário de verão Para todos Peraí, qual o nome do app? Ah, vou escrever mais uma vez aqui Fecha-me isso aqui O-M-G-I-S É um site Ponto, ponto É um tipo Oh, my God, yes Qual o nome do app? Oh, my God, yes Oi, Gisele Já estamos indo embora Hoje foi bem curtinha Ah, consegui botar o link aqui Enfim Não recebi nada dos caras E faço questão de divulgar o que é bom Isso é genial Que pena que não existia Quando eu era mais nova Que bom que tem gente Investindo dinheiro e tecnologia Para falar sobre o prazer das mulheres Porque ele é muito importante É muito triste Que tantas mulheres Não conseguiam ter prazer Porque a gente merece Gozar e ser feliz, né, gente? Não é? A não ser que a gente não queira Mas querendo É bom conseguir E tem formas de conseguir E tem gente estudando isso E estão nos ensinando Então vamos aprender Porque aprender é sempre bom Especialmente aprender a gozar Muito, várias vezes Beijo pra vocês E nos falamos No próximo domingo E nos vídeos ao longo da semana E nos vídeos ao longo da semana